Eu Quero Trabalhar E Ocupado Quero Estar Sim Na Vinha Do Senhor Trabalhar E Orar Na Seara E Na Vinha Do Senhor Meu Desejo É Orar E Ocupado Quero Estar Sim Na Vinha Do Senhor Eu Quero Cada Dia Trabalhar Escravos Do Pecado Libertar Conduzi-los A Jesus Nosso Guia Nossa Luz Sim Na Vinha Do Senhor Trabalhar E Orar Na Seara E Na Vinha Do Senhor Meu Desejo É Orar E Ocupado Quero Estar Sim Na Vinha Do Senhor Eu Quero Ser Obreiro De Valor Confiando No Poder Do Salvador Se Quiseres Trabalhar Acharás Também Lugar Sim Na Vinha Do Senhor Trabalhar E Ocupado Quero Estar Sim Na Vinha Do Senhor Sim Na Vinha Do Senhor Trabalhar E Ocupado Quero Estar Na Seara E Na Vinha Do Senhor Meu Desejo É Orar E Ocupado Quero Estar Sim Na Vinha Do Senhor 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 Sim Na Vinha Do Senhor